Olá, nós já estamos no oitavo dia da greve dos caminhoneiros. E situações dramáticas podem ocorrer, como a falta de medicamentos ou de artigos realmente importantes para a vida da população. Mas, como informa a mídia, escoltas levam o combustível onde ele é urgente e necessário e os grevistas deixam passar os caminhões com medicamentos e animais vivos. Logo, madame, nada de histeria, só porque vai ficar alguns dias sem os seus muranguinhos. Mas, por um lado, este movimento grevista provoca alguns dessabores, por outro lado, provoca assuntos muito curiosos. O primeiro deles que eu pude perceber é o quanto as vacas são desinformadas neste país. Meu Deus, como as vacas são desinformadas no Brasil! O jornalista informou que, como as vacas não sabem que há uma greve de caminhoneiros, elas continuam produzindo leite. Continuam produzindo leite que acaba sendo jogado fora. Ô vaca burra, tu és vaca ou é um jumento? Como escreveu uma internauta. Ô vaca, tu és muito burra, tu és parente de quem? Do parente? Por outro lado, eu soube que o Sindicato dos Frangos está apoiando integralmente a greve, porque desde a deflagração desta greve, quase um milhão de galinaces foram poupados de serem assassinados. O mesmo se deu com o Sindicato dos Suínos, que por estes dias de greve estão completamente livres das facas e não correm o perigo de virar linguiça. Somam-se a estes as vacas confinadas para o matador, que até o momento escaparam do garrote. Mas como elas são muito burras e mal informadas, elas não conseguem entender ainda por que estão sendo poupadas. De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, algumas delas, as mais religiosas, oram de joelhos acreditando que é uma obra misericordiosa do deus egípcio Apis, o touro. Mas a curiosidade continua. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Sindicato de Bandidos e Similares está protestando, porque com a diminuição do tráfego nas ruas, quase não há carros circulando, fica muito difícil ganhar a vida assaltando em semáforos ou em vias públicas. Os ônibus, os poucos que circulam, super lotados, não dá nem para o bandido gritar Perdeu! Ninguém ouve! É uma zoeira gigantesca dentro do ônibus. E mesmo que escute, está todo mundo tão apertado que não dá nem para abrir a bolsa ou o bolso para entregar o celular. O prejuízo para os bandidos está sendo total. Mas para mim, ainda o melhor desta greve é que ela botou o governo para trabalhar. São reuniões e mais reuniões, deslocamentos, comunicações, hipóteses estudadas todos os dias. É bom saber que, pela primeira vez, governantes e assessores que nunca fazem porra nenhuma têm que se virar e dar um pouco de si, dar um pouco de suor, digamos assim. Até o Pesão, governador do Rio de Janeiro, apareceu para dizer que estava trabalhando. Mas, voltando à vaca fria, ou melhor, às vacas mal informadas ou burras, eu penso que o governo deveria resolver este problema abrindo um diálogo com as vacas. Há excelentes quadros no governo que podem negociar com as vacas. Podem delicadamente explicar para elas a situação. Oh, senhoras vaquinhas, parem de produzir leite. Não há necessidade. Há uma greve de caminhoneiros. Eu creio mesmo que, com um bom senso, um bom papo, uma boa lábia e até um bom sambinha, elas irão entender. Eu recomendo, por exemplo, que enviem um marum, fantasiado de touro-ápis, para este diálogo. Observando o seu perfil, eu creio que ele conseguirá excelentes resultados entre as vacas, sobretudo cantando nos currais. Tudo está no seu lugar.